É isso aí, nação ombro negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque! Tô chegando pra mais um vídeo super especial! Revira a volta no Flamengo! E das mais importantes dos últimos tempos! Já já eu trago todos os detalhes! Inveja do Mengão? Tem gente falando demais? Mas tudo isso você acompanha agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque! Deixa aquele like, se inscreva que é de graça lá do direito da tela, aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos e aproveite! Valeu, nação ombro negra! Bem-vindo ao nosso canal Gustavo Henrique dando choque! E eu já começo! Pra nação ombro negra que tava com saudade! Segura que eu quero ver o Mister Voltou, rapaziada! Entrevista à Flá TV! Olha só! Quanta coisa legal que ele falou! Olha, vi muitos jogos do Flamengo, as televisões portuguesas passaram muitos jogos, não só do Brasileirão, mas também a final da Libertadores, a final do Campeonato do Mundo, a final de Libertadores eu vi umas três ou quatro vezes, e foi ver coisas que naqueles momentos mais em cima, na altura do Flamengo, eu não as vi com tanto, ou seja, com menos pressão, mais como um espectador, e vi coisas tão lindas que me entusiasmei cada vez mais pela equipa do Flamengo. E Mister, você precisou deixar o Brasil num momento delicado, né, por conta da Covid-19, do coronavírus, e agora tá retornando. Qual é a tua expectativa pra essa retomada ao futebol e também em relação ao seu contrato? Bom, vamos ver o que é que as autoridades vão determinar para quando as equipas possam poder treinar, as equipas de futebol são trabalhadores como todos os outros trabalhadores, vão ter uma vantagem porque as equipas de futebol têm um acompanhamento que a maior parte dos trabalhadores não têm, como testes a eles e as suas famílias, como trabalhares ao ar livre, como viajares num teu veículo próprio, não estás em contacto com ninguém, portanto, se as equipas de futebol não puderem treinar, não há nenhuma profissão do mundo que possa trabalhar. Mas tem que ser com precaução, temos que perceber que isto não é para brincadeira, nós conhecemos de Portugal, víamos notícias do Rio, que todos me perguntavam, vais-te meter no olho do furacão? Eu disse, não tem problema, eu tenho que saber conviver com o vírus. E, portanto, vamos, dia a dia, fazendo a nossa programação, o que é que vai ser melhor para o futuro. Viram aí? Mr. Jorge Jesus já está no Brasil, já está no Rio de Janeiro e agora começa trabalho intenso no Flamengo. É, rapaziada, o Mister voltou com tudo e eu quero aproveitar esse momento para um recado especial da 1xbet, que é parceira aqui do canal Gustavo Henrique dando choque, com muito orgulho, com muita honra. Presta atenção nesse recadinho aí, gente. E você, está cansado da quarentena? Jogos de computador deixaram de dar prazer e trazer a danalina? Sempre tem uma saída. Meus parceiros da 1xbet criaram muitos jogos legais, onde você pode se divertir e multiplicar seu dinheiro várias vezes. E, ainda assim, na 1xbet, se você depositar 50 dólares usando o meu código, que está aí no link dos comentários, você terá 100 dólares no primeiro depósito. Apostas dobradas com o eSports. Uma opção incrível nesses momentos de todo mundo em casa. Depositou um dólar, ganha dois. Depositou dez, ganha vinte. E eu, se eu fosse você, passava lá. Está bem interessante. Eles criaram um modelo de apostas em jogos de videogame e esporte. Para quem gosta, prato cheio. Passa lá o xbet. Viram só? O recado da 1xbet, parceira incondicional aqui do canal, Gustavo Henrique dando choque. Olha só! Tem palhaço querendo aparecer contando história e inveja. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, aquele mesmo presidente do Galo, disse o seguinte, que se o Flamengo encaixar mais um ano igual o de 2019, vai acabar com o futebol. Eu acho que essas pessoas estão com amnésia, estão com algum problema de cabeça, não estão passando bem. Ou então, é inveja braba mesmo, nação. Porque eu não me recordo de ninguém ter falado isso com o São Paulo do Muricy Ramalho, que foi campeão paulista da Libertadores e mundial tricampeão brasileiro na sequência. E nem por isso o futebol acabou. E nem por isso o futebol acabou. Então eu não sei por que se discute. É muita inveja em cima da gente. É muita carga pesada, nação rubro-negra. Eu vou dizer pra vocês de coração, tô de saco cheio desses azarentos em cima da gente. É brincadeira. É brincadeira uma coisa dessa. Pô, pelo amor de Deus, uma inveja braba do Flamengo. Todo mundo em cima. Vocês não viram a entrevista do Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras? Chegou e falou, temos que trabalhar pra bater o Flamengo. Todo mundo tá querendo, gente, o nosso mal. Mas não vão conseguir, não. Sabe por quê? Porque somos uma nação de 42 milhões de apaixonados, sempre imbuídos com o bem, sempre com pensamento positivo e protegidos pelo nosso padroeiro, São Judas Tadeu. Então eu tenho certeza que tudo pra gente sempre vai dar certo. Você, torcedor rubro-negro, não fica pensativo dessa forma, não. Pode ter certeza do que o Choque tá falando. Tudo vai dar certo pra gente. Inclusive, ó, eu quero trazer pra vocês que já está sendo planificada a volta do Flamengo aos treinamentos. O Flamengo gastou uma grana forte comprando os testes de Covid-19. Serão testes realizados nos jogadores agora, nesse retorno, nos familiares, enfim. O Flamengo tá montando uma estratégia muito grande pra que tudo dê certo, pra que não tenha problema. Porque, gente, por mais que se fale por aí que não vai voltar, que não sei o quê, é o que o ministro falou, o ministro da Saúde falou. O futebol tá inserido no cenário brasileiro como uma das principais atividades e precisa realmente voltar. É claro, eu não sou aqui nenhum irresponsável pra forçar um discurso em meio ao caos, um discurso forçando alguma irresponsabilidade. Não, não é nada disso. Mas as pessoas já sabem o que precisam fazer para que o futebol volte e volte com tranquilidade, sem ninguém ser prejudicado, sem a doença ser espalhada. Agora, é claro, vamos dar tempo ao tempo pra ver o que de fato vai acontecer. tá no título do vídeo. É assunto principal que eu vou contar já já, mas antes eu aproveito pra dizer que as contas do Flamengo foram aprovadas com a votação expressiva. 800 votos favoráveis à aprovação de conta, um grupo de 30 não votou, 3 se abstiveram. Foi a maior votação. Agora, é aquilo, tá todo mundo em casa, pode votar por e-mail, aí ajuda, né? É mais fácil. Agora, a próxima já deve ser a votação do patrocínio da Amazon. O Gustavo Oliveira, vice-marca, deu entrevista dizendo que existe a negociação, que não sei o quê. Ele não pode falar, né, gente? Mas você que me acompanha aqui no canal, Gustavo Henrique dando choque, já está sempre muito bem informado. Eu já falei pra vocês que está tudo acertado. Está faltando o quê? Formular o contrato e assinar. As bases já estão definidas, só que a Amazon quer a volta do futebol pra poder depositar grana no Flamengo. Aqueles 3 milhões por mês que o Flamengo vai ganhar num contrato de 36 milhões anual. Então, é só a gente aguardar pra ver, mas já é, pra mim, uma questão absolutamente liquidada. Reviravolta no Flamengo é assunto principal. Rapaziada, repercutiu de forma tão grande as demissões no Flamengo que o grupo de jogadores capitaneado por Diego e Everton Ribeiro. Eles estão dispostos a uma redução salarial maior para que o Flamengo possa desistir da ideia de mandar alguns dos funcionários embora. Isso repercutiu de uma forma tão grande que está com cheiro de reviravolta no ar. Então, de fato, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Haverá claramente a redução salarial, como já tinha sido combinado com os jogadores, mas essa redução pode ser que percentualmente aconteça de uma forma um pouquinho maior a pedido dos jogadores para que os funcionários possam ser, não sejam demitidos, né? Apesar do comunicado já ter acontecido, o Flamengo não pagaria nenhuma rescisão agora, ainda teria mais um tempo, então, de fato, dá tempo. eu acho o seguinte, que se a redução do salário dos jogadores ela, de fato, ocupar o montante que o Flamengo iria gastar com os funcionários, que não demita os funcionários, porque aí, automaticamente, dentro da matemática, já estará sendo feita a redução. É uma questão de acompanhar, é uma questão para o jurídico e o financeiro do Flamengo trabalharem. Agora, muito legal a atitude dos jogadores. Rapaziada, estou indo dessa, a qualquer momento eu volto com muito mais tanto choque. Segura que eu quero ver!